E a moda não é apenas sobre roupas, mas sim uma forma de expressão que reflete nossa identidade. No Vida Mais Leve deste sábado, exploraremos o fascinante mundo da moda e as principais tendências para as próximas estações. A nossa convidada será especialista na área, a consultora de imagem Ana Tereza Tato. Não é isso, Ana? Isso mesmo, venha descobrir as principais tendências para as próximas estações. Nós te esperamos! Até lá!